Eu vou dançar com você, guria O baile todo te fazer requebrar Até o sol raiar Eu vou dançar com você, guria O baile todo te fazer requebrar Até o sol raiar Esse balanço é do trio via light Forma como esse, não existe outro igual No ritmo quente pra você delirar Vai agarradinho e faz a nega suar Eu vou dançar com você, guria O baile todo te fazer requebrar Até o sol raiar Eu vou dançar com você, guria O baile todo te fazer requebrar Até o sol raiar Se você quer aprender Preste bem atenção Que a light vai lhe ensinar Como se dança baião Se você quer aprender Preste bem atenção Que a light vai lhe ensinar Como se dança baião E ela sempre vai e volta A luz do meu coração A luz do meu coração Mas eu já estou cansado De ser brinquedo em tuas mãos E outra vez ela se foi Sem motivo e sem razão Mas eu não estou afim Encarar a solidão E se ela não voltar Eu não tô nem aí Eu vou pro bailão Eu vou me divertir Vou beber cerveja Arrombar outra paixão Vou ficar doidão Vou ficar doidão Se ela não voltar Eu não tô nem aí Eu vou pro bailão Vou me divertir Vou beber cerveja Arrombar outra paixão Vou ficar doidão Vou ficar doidão E se ela não voltar Eu não tô nem aí Eu vou pro bailão Vou me divertir Vou beber cerveja Arrombar outra paixão Vou ficar doidão Vou ficar doidão Se ela não voltar Eu não tô nem aí Eu vou pro bailão Vou me divertir Vou beber cerveja Arrombar outra paixão Vou ficar doidão Vou ficar doidão Música 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 Pra mim chegou de mate Chegou de chimarrão É começou de baile Estilo alazão É começou de baile Estilo alazão Pra mim chegou de mate Chegou de chimarrão Música Via Light Volume 2 Música De volta De volta pra querência Vou batendo na marcha Ganhei os seus carinhos Já me sinto um monarca De volta pra querência Vou batendo na marcha Ganhei os seus carinhos Já me sinto um monarca Música Tudo que é tristeza Você me cativo Com a sua beleza Até lá De esquecer Tudo que é Tristeza Música Eu precisava tanto de amor E de carinho É só o que me faltava Dentro do meu ranchinho É só o que me faltava Dentro do meu ranchinho Eu precisava tanto de amor E de carinho Música Vou levando saudade De atingar o chamar Ouvir na tua voz Mulher toda assanhada Vou levando saudade De atingar o chamar Ouvir na tua voz Mulher toda assanha Música Assim eu vou deixar De viver tão solito Assim eu recomendo Aprende o presídio Assim eu vou deixar De viver tão solito Assim eu recomendo Aprende o presídio Música Música Volume 2 Eu já sei Sei que vai ligar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar Aqui Você fez Meu coração chorar Se foi sem avisar Nem deu valor No que eu senti Cuidado que se faz Se paga aqui Nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for sofrer Se apaixonar E alguém magoar você Se for sonhar Se for sofrer Se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Eu já sei Eu já sei Sei que vai ligar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar Mas sei que vou estar aqui Você fez Meu coração chorar Meu coração chorar Se foi sem avisar Nem deu valor no que eu senti Cuidado que se faz Cuidado que se faz Se paga aqui Nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for sonhar Se for sofrer Se apaixonar E alguém magoar você Se for sonhar Se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Eu cheguei nesse forró Fazendo poeira levantar Mas o melhor mesmo É quando o violite tocar Segura a piã E toda vez que a gente briga Ela diz que vai embora Aquela mala me assusta Pronta do lado de fora Quando a gente quebra o pau Sempre eu vi que ela sai Fico doido de saudade Aí eu bebo pra carai Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai E de repente ela volta Toda cheia de alegria Nem parece que a gente A gente brincou A gente brincou naquele dia Eu botava lá pra dentro E pra cama a gente vai E depois de tanto lobby Aí eu bebo Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Depois de uma semana em casa, quero um trenzinho diferente Uma coisa mais novinha, daquelas que anima a gente Toda vez que eu tomo a volta, quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala, aí eu bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Trio, via light, volume dois Chego em casa já é de manhã E depois, e de uma noite de amor Pensamento não sai, se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão Eu te quero pra mim Viajar no teu prazer, no seu mar azul E acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu nem quero dormir Te quero pra mim A minha camisa, o seu batom E o cheiro do suor do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Se eu nem posso mais te ver Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Eu te quero pra mim Viajar no teu prazer, no seu mar azul E acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Te quero pra mim Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Viajar no teu prazer, no seu mar azul E acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Te quero pra mim Ei mulherada, hoje tem festa lá no meu apê Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar bunda lelê Hoje é festa lá no meu apê Tem direito até amanhecer Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Olá, Brasil A noite é nossa, já sou Por favor vem aqui e sirva bem a visita Tá bom Tá bom, tá é bom Tá bom, tá é bom Aqui ninguém fica só Eu trai e tomo um brinco Porque a noite é uma criança Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar bunda lelê Hoje é festa lá no meu apê Tem direito até amanhecer Hoje é festa lá no meu apê Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar bunda lelê Hoje é festa lá no meu apê Tem direito até amanhecer Tensão, sedução, libido No ar no meu quarto Tem gente até fazendo corrigia Tá bom, tá é bom Tudo é festa, pegação Não vou zoar O mulherio E a chapa vai esquentar Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar bunda lelê Hoje é festa lá no meu apê Tem direito até amanhecer Em vez de ser Tem direito até amanhecer De ser festa lá no meu apê Tem direito até amanhecer Como não mais, perdi minha paz Depois que eu fiquei sem você Coração vazio, no peito tão frio Chorando e querendo te ver Converso com a lua e saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embalos, das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai O que que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que que eu sou? Nada, nada, nada O que que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que que eu sou? Nada, nada, nada Como no mais, perdi minha paz Depois que eu fiquei sem você Coração vazio, no peito tão frio Chorando e querendo te ver Converso com a lua e saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embalos, das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai O que que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que que eu sou? Nada, nada, nada O que que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que que eu sou? Nada, nada, nada Nada, 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 nada É o trio, via light, volume 2, pra você Mas eu não quero me amarrar Eu quero é trança Eu quero é trança Mas eu não quero me amarrar, eu quero é transar, eu quero é transar Numa noite colorida, a matéria ganha vida, eu vou me soltar, sou tua Vou te fazer virar, sonhar, gamar, delirar Vou te fazer virar, sonhar, gamar, delirar Mas eu não quero me amarrar, eu quero é transar, eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar, eu quero é transar, eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar, eu quero é trançar, eu quero é trançar Mas eu não quero me amarrar, eu quero é trançar, eu quero é trançar Numa noite colorida, a matéria ganha vida, eu vou me soltar Sou tua, vou te fazer virar, sonhar, garma, delirar Vou te fazer virar, sonhar, garma, delirar Mas eu não quero me amarrar, eu quero é trançar, eu quero é trançar Mas eu não quero me amarrar, eu quero é trançar, eu quero é trançar Trio Pialite Vol. 2 Tem na beira do brejo, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, sobe na mulher Vai ganhar o prêmio, quem disser primeiro Sem olhar se sente o cheiro de bicho que é Tem na beira do brejo, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, sobe na mulher Vai ganhar o prêmio, quem disser primeiro Sem olhar se sente o cheiro de bicho que é Eu já vi da grande, já vi da pequena Eu já vi da loira, já vi da morena Eu já vi mansinha, calminha, me olhando Eu já vi nervosa, valente e bapã Eu já vi da velha, já vi da novinha Da mais enrugada até a mais lisinha Já vi bonitinha, muito bem cuidada Eu já vi feinha, muito maltratada Tem na beira do brejo, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar o prêmio, quem disser primeiro Sem olhar se sente o cheiro que bicho que é Tem na beira do brejo, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar o prêmio, quem disser primeiro Sem olhar se sente o cheiro que bicho que é Tem homem que gosta até demais da sua E tem uma em casa e outra na rua Mas e quem não gosta, foge da bichinha Prefere outra coisa, vê se adivinha Eu vou dar uma dica do que ela come Ela come tudo que enriquece o homem Come sua terra, come seu dinheiro E você paga caro pra sentir o cheiro Ninguém acertou, agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a fera E que agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a fera E que agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a fera E que agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a fera E que agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a fera E que agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a fera Graças a Deus eu tô sossegado Eu pus o burro na sombra E tô levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro Comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a traia de pesca Vai ser uma festa lá na lagoa Falei pra minha patroa Que a farra é boa e bem confortada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo nessa parada Não ponha a cara pra fora Nem jogar bola ela quer deixar O jeito que tem agora É falar pra ela que eu vou pescar Que pesca que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada Ficando louca Que pesca que nada Vou matar a fome Mas ninguém se mete Lá vai ter sete pra cada homem Isso sim que é pescaria Já paguei quem eu devia Graças a Deus eu tô sossegado Eu pus o burro na sombra E tô levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro Comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a traia de pesca Vai ser uma festa lá na lagoa Falei pra minha patroa Que a farra é boa e bem confortada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo nessa parada Não ponha a cara pra fora Nem jogar bola ela quer deixar O jeito que tem agora É falar pra ela que eu vou pescar Que pesca que nada Vou beijar na boca Que pesca que nada Vou matar a fome Mas ninguém se mete Lá vai ter sete pra cada homem Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quer me ver sofrer Alguém que só quer me ver chorar Não preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar E é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar E dói demais Nunca mais Só quem ama sabe Sende O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar o teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Te abraçar Ou será Que eu vou viver melhor sozinho E se for Mas fácil de me perdoar O amor O amor As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você é diferente O amor O amor As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você tudo é diferente Coração Coração Para quem se apaixonou Alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quer me ver sofrer Alguém que só quer me ver chorar Não preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar E é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar E dói demais Só quem ama sabe sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais 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 Às vezes só confunde a gente, não sei, não sei Se com você tudo é diferente, o amor, o amor Às vezes só confunde a gente, não sei, não sei Se com você tudo é diferente, coração Essa mulherada tá me deixando louco Essa mulherada tá me deixando louco Deixando a saia em casa e pro baile só vem com toco Antigamente a mulher fazia tudo escondido Usava calça com frio por debaixo do vestido Pra ver a mulher sem nada, o homem sonhava acordado Pra ver o que ele queria, era só depois de casado Essa mulherada tá me deixando louco Essa mulherada tá me deixando louco Deixando a saia em casa e pro baile só vem com toco Sobe um toco, sobe um toco Do baile só vem com toco Sobe um toco, sobe um toco Do baile só vem com toco Hoje tudo tá mudado, tudo é muito diferente Só não sei como é que pode Só não sei como é que pode mudar assim de repente Sobe um toco, pro baile só vem com toco O tempo que a mulher escondia tudo passou Hoje ela mostra tudo e pergunta o que a gente achou A menina e saia remota e sobe cada vez mais Eu estou de camarote, o trem é louco, é bom demais Essa mulherada tá me deixando louco Essa mulherada tá me deixando louco Deixando a saia em casa e pro baile só vem com toco Sobe um toco, sobe um toco Do baile só vem com toco Sobe um toco, sobe um toco Do baile só vem com toco Segura o saponete Trio, via light, volume 5, pra vocês Vou mandar a solidão pra outro lugar E teu olhar no meu olhar E tua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pra outro lugar E teu olhar no meu olhar E tua mão na minha mão Já não há mais solidão Meu bem, se é bom me disser aquela volta Que hoje vamos sair Quero passear com você, conversar Te levo pra algum lugar pra gente namorar Tô tão saudade de tudo que a gente fez Passar e depois das seis Vamos pra um bracinho pra outro lugar qualquer Hoje a noite é nossa, dou pro que der e vier Vou pra onde você quiser e depois Nós vamos fazer amor Debaixo de um cobertor Vou mandar a solidão pra outro lugar E teu olhar no meu olhar E tua mão na minha mão Já não há mais solidão Já não há mais solidão Vamos pra um bracinho pra outro lugar qualquer Hoje a noite é nossa, dou pro que der e vier Vou pra onde você quiser e depois Nós vamos fazer amor Debaixo de um cobertor Vou mandar a solidão pra outro lugar E teu olhar no meu olhar E tua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pra outro lugar E teu olhar no meu olhar E tua mão na minha mão Já não há mais solidão Já não há mais solidão Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós O sertanejo é a cara do Brasil, verde, amarelo, branco, azul, anil A quem na vida o destino é cantar, e o nosso sonho está em todo lugar Quanta pedreira a gente inventou, até que o dia Deus abençoou A gente ganha um novo na garganta, e o povo canta quando a gente canta Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós O sertanejo é a cara do Brasil, verde, amarelo, branco, azul, anil A quem na vida o destino é cantar, e o nosso sonho está em todo lugar Quanta pedreira a gente enfrentou, até que o dia Deus abençoou A gente ganha um jogo na garganta, e o povo canta quando a gente canta Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós Contatos para shows 027-9919-8737 ou 9928-2361 A gente ganha um jogo na garganta, e o povo canta